Pergunta, o que é um compressor de velocidade dupla? Este é um novo tipo de compressor parafuso. Até então, havia apenas dois tipos, velocidade fixa e acionamento de velocidade variável. Os compressores de velocidade fixa sempre operam a 100%, e isso é ótimo, se você precisa de um fluxo máximo de ar continuamente. Caso contrário, eles podem ser dispendiosos, já que eles sopram ar quando você precisa de menos e, enfim, desligam. Os modelos de acionamento de velocidade variável ajustam a velocidade de acordo com a sua demanda de ar. Isso torna o VSD um tipo muito mais eficiente de compressor, com um menor custo total de propriedade. Já um compressor de velocidade dupla é algo no meio. Ele opera em duas velocidades, sendo uma para capacidade máxima e uma com a mínima velocidade para reduzir o consumo de energia durante a descarga. Como resultado, é muito mais eficiente que a velocidade fixa, já que ele passa por perdas transitórias e de escape muito menores. Um compressor de velocidade dupla também consegue começar sob pressão e oferece ajuste flexível da pressão sem perda de fluxo. Isso o torna uma solução confiável.